Oi, tudo bem com você? Eu sou a Edel, seja bem-vindo ao canal Organização Pessoal. No vídeo de hoje nós vamos conversar, se você estiver disposto a receber cacetada, fica aqui nesse vídeo. Se tiver, assim, reticência sobre isso, nesse vídeo não é pra você, porque a gente vai conversar sobre 25 coisas para destralhar na sua vida. A gente fala muito em destralhar sobre casa, sobre objeto, né, sobre coisas, menos é mais, em questão de objetos e coisas. E quando toca aí no quesito vida, o que a gente poderia listar? Então fica aqui comigo pra acompanhar o meu top 25 aqui que tá cheio de cacetada, tá? Até pra mim também, esse vídeo eu vou ter que reassistir várias vezes, porque eu tenho algumas manias aqui, que eu também preciso trabalhar na minha vida. Então vamos lá! A primeira mania é com limpeza de casa. Se a gente trabalha em casa ou mesmo fora de casa, a expectativa que a gente tem que ter com relação à limpeza da nossa casa não pode ser assim nas alturas. Então, mania de limpeza de casa é um negócio assim que a casa tá sempre suja, né, gente? Por mais que a gente limpe, ela sempre está suja. É, na verdade, é complexo a situação, é complexo. Essa mania de limpeza é um negócio que a gente tem que, ó, aprender a lidar de uma forma diferente. Outra coisa, mania com organização da casa. Também, se a gente tá exageradamente querendo que as coisas fiquem sempre no lugar, também não vai funcionar. Porque as coisas andam, as coisas passeiam, as coisas são usadas e a gente acaba bagunçando, né? A gente acaba fazendo uma certa baguncinha, mas não é bagunça. É usando as coisas da casa, quer dizer que as coisas estão sendo usadas. Então, elas saem do lugar por conta disso, certo? Então, essa mania é uma coisa que também a gente tem que trabalhar, né? Tem que trabalhar. Quem é demais, perfeccionista aí, quem não é tanto, então é um negócio que a gente tem que trabalhar. Esse canal está aqui para quê? Para trazer muitos toques incríveis de organização para você. Se você ainda não é inscrito, se inscreva para acompanhar toda semana novidades que eu trago para cá. Outra mania, mania de fazer tudo sozinho. Você quer sempre fazer tudo sozinho? Eu sou bastante assim, sabe? Às vezes parece que sozinho a gente faz melhor, né? A gente cozinha melhor, a gente limpa melhor, a gente dobra melhor. E aí a gente acaba sobrecarregando com muitas tarefas que a gente poderia delegar se a gente abrisse mão desse negócio, né? Dessa perfeição que às vezes a gente tem. Então, mania de fazer tudo sozinho. Você tem essa mania? Comenta aqui embaixo. E também a questão de, às vezes, outros profissionais sabem fazer as coisas melhor do que a gente, né? É a especialidade deles, por que não contar com o apoio de outras pessoas? É interessante a gente refletir sobre isso, né? Contar com a ajuda de outras pessoas, com conhecimento, com a experiência de outros profissionais. Isso é muito importante. A gente parar de resistir e achar que a gente sabe tudo, a gente não sabe tudo. A gente não sabe tudo e a gente sempre tem que aprender um com o outro. E compartilhar também o máximo que for possível compartilhar, pra não se sobrecarregar. Se você tá gostando desse vídeo, deixa seu like, combinado? Deixa seu like. E seu comentário também, pra ver o que você tá achando aí desse vídeo. Outra mania. Mania de se alimentar mal. Mania de se alimentar mal, certo? Essa é uma mania. Mania. Interessante mania. Comer porcaria. Não cuidar realmente do que a gente come. Se a gente faz em casa ou não faz, ou come na rua. Eu sei que essa é uma coisa importante. Nosso corpo precisa estar bem. E a gente só vai estar bem se a gente se alimentar bem. E aí, entra uma outra mania também. Que tem muito a ver com essa, que é a mania de ter preguiça de cozinhar. Cozinhar pode ser um hábito muito saudável, muito legal. Mesmo que a gente não saiba, talvez você não saiba cozinhar, mas desenvolver esse gosto por cozinhar em casa, é algo muito legal, porque aí você mesmo prepara as coisas que você se alimenta. E você tem um cuidado maior com isso. Então, isso é cuidado com a saúde do corpo. É muito importante. Gostar de cozinhar ou começar a aprender aí alguma coisa nova pra ter essa mania eliminada da nossa vida. Ou também aprender a organizar melhor essa forma de cozinhar pra ser mais prático e mais produtivo também na cozinha. Tem um vídeo aqui que eu falo sobre como ser produtivo na cozinha e como trabalhar de uma forma diferente aí na cozinha. Dá-me espiada no vídeo se você ainda não assistiu esse vídeo. Outra coisa. Essa mania não é minha, mas eu sei que tem pessoas que têm essa mania de esquecer tarefas da casa para fazer. Quem que esquece as coisas da casa que tem que fazer? Talvez não quem está cuidando das tarefas e gerenciando o que tem que ser feito, mas aquela pessoa que a tarefa foi delegada, né? Então, sempre tem pessoas aí que esquecem as coisas que têm que fazer. E aí mamãe, esposa, às vezes até o próprio marido aí ficam meio assim estressadinhos porque as tarefas não são feitas, né? É interessante isso, mas acontece nas melhores famílias. Mania de fazer compras sem lista ou com fome. Essa é mortal. A gente não pode ter mania de fazer compras assim porque isso impacta no nosso orçamento, isso impacta no nosso bolso e na economia também no final do mês. Então, eu falo sobre isso mais no vídeo, tanto de como criar a lista de supermercado e também como fazer compras. O que não fazer em dia de compras. Vou deixar aqui na descrição todos esses vídeos que eu estou citando, tá? Que é muito complementar aqui a esse vídeo. É bem bacana você assistir se você não assistiu. Outra mania, mania de achar que temos memória de elefante. A gente não lembra de tudo, gente. Nossa mente é feita para ter ideias, não para armazenar as ideias. Se você ainda não tem o hábito de escrever o que vem à sua mente, ideias e projetos e lembretes para não esquecer, comece a fazer isso já. Pegue um bloquinho, cumpre um bloquinho pequenininho e comece a usar este bloquinho para anotar as coisas. E tire as coisas da mente, esvazie a mente. Você já fica muito mais tranquilo de fazer essa tarefinha, essa simples tarefa de tirar da sua cabeça. Mania de fazer drama e mimimi. Essa é muito interessante. Quem não faz drama? Quem não faz mimimi? Às vezes você não fala, né? Você não fala para outra pessoa, mas você está na sua cabecinha, engendrando um monte de coisinha, sabe? Um monte de coisinha. Então, é uma mania que a gente, eu acho, que pode tirar da nossa lista, né? Você não acha? Essa mania a gente pode tentar evitar. Não, essa mania a gente pode escolher deletar aqui da nossa vida. Essa é uma mania interessante. Mania de se justificar também. Tudo tem que ter um porquê. Toda escolha que a gente faz tem que ter um porquê. Ah, eu escolho isso por causa disso. Ah, eu faço isso por causa disso. A gente tem que parar com essa mania também, de se justificar. Eu acho que não. A gente não tem que se justificar. A gente tem que simplesmente escolher e fazer, sabe? Essa questão de justificativa, eu acredito que é uma mania que a gente não precisa ter. Ficar se justificando e criando desculpas, né? Por que a gente está fazendo tal coisa. A gente escolheu fazer e pronto, certo? Por que eu estou fazendo esse vídeo aqui sobre 25 coisas? Porque eu achei esse tema interessante. Vocês adoraram aquele vídeo das 25 coisas para disserar na casa. Mas eu pensei, vou fazer um sobre distalhar na vida. Esse vai ser interessante. Vai ser muito legal. E eu vou precisar desse negócio aqui também. Então, vamos fazer. Mania de buscar reconhecimento. Ah, eu sou reconhecida. É tão importante, né? Reconhecimento. É importante reconhecimento, né? Quando a gente é criança e bebê. A gente gosta de ter reconhecimento dos pais e tal. Quando a gente cresce também, a gente vira adulto. Sempre é bacana a gente ser elogiada e tal. Mas, cara, a gente tem que se respeitar. A gente tem que se achar interessante, né? E se reconhecer em primeiro lugar. Para que daí as pessoas também reconheçam. Para que daí as pessoas também possam receber a contribuição que a gente pode ser para elas. E elas para a gente. Né? Essa é uma mania que a gente também pode refletir um pouquinho. Não que não seja importante reconhecimento. É importante. Mas a gente tem mania, às vezes, de achar que a gente só vai fazer, né? Se for reconhecido. Então, aí é questão de mania, tá, gente? Não é assim que a coisa não é importante. É ruim a gente ter mania dessas coisas, né? Outra mania. Mania de buscar pertencimento. Amor e aceitação das pessoas. Aprender a se respeitar. E respeitar o outro é muito mais importante. Do que a gente ficar buscando pertencer. Né? Se a gente se amar, as pessoas também vão nos amar. Né? Se a gente se amar a gente mesmo, as pessoas também vão amar a gente. Se a gente for apaixonado pela gente, as pessoas também vão se apaixonar pela gente. É isso que tem que vir primeiro. E depois, isso é consequência. E a gente nem precisa ficar nessa vibe aí do pertencer e do reconhecer, certo? Outra mania que essa é uma mania do julgamento. Como que a gente vai parar de julgar? Existe isso? A gente não julgar mais as coisas? É uma mania que a gente tem como ser humano e a gente não vai eliminar isso, erradicar isso da nossa existência. De estralhar. Mas a gente precisa ter consciência de que toda vez que a gente está julgando, a gente está... Na verdade, se julgando também. Se julgando, julgando o outro. E julgamento não faz muito bem pra gente. A gente precisa sair do julgamento. Né? Sair do julgamento. Parar de fazer isso. Outra mania. Mania de encarar todas as possibilidades como possíveis. Todas as possibilidades são possíveis? São. Tudo é possível. Tudo é possível. Tudo é permitido. Mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo convém. Então, vale a gente refletir realmente que consequência a gente quer ter aí na nossa escolha. Se vale a pena a gente encarar a possibilidade como possível ou não. É muito pessoal, né, gente? Mania de ignorar a sua essência e os seus valores. Nós sabemos qual é a nossa essência. Se a gente olhar pra dentro da gente, se a gente olhar... Se a gente se autoconhecer de verdade, a gente vai saber quais são os nossos valores. O que a gente acredita e o que realmente rege a nossa vida e qual é a nossa essência. Ninguém precisa dizer isso pra gente. Se bem que às vezes ajuda. Dá uma luz assim, né? Dá uma cacetada na cabeça e a gente se toca. Às vezes é preciso a gente perceber isso das piores formas. Às vezes a gente recebe essa clareza de formas interessantes. Não tão interessantes também. Porém, ignorar isso é uma mania muito chata. A gente sabe. A gente sabe quem a gente é. Outra também. Essa é das minhas, porque a mania... Essa eu preciso falar, porque é sobre organização, né? Mania de buscar a desordem. Mania de buscar a desordem, sim. Mania de buscar o caos. A gente tem essa mania. A gente tem essa mania de fazer bagunça. Fala sério que não tem. A bagunça, o caos, ele já acontece na nossa vida sem a gente precisar fazer nada pra que isso aconteça. A gente cresce com o caos, sim. A gente cresce com situações de imprevisto, de caos. A gente cresce. Mas se a gente, além das situações normais que acontecem, a gente ainda buscar mais pra se travar, pra não fazer, pra não ir, pra não seguir em frente, aí a gente tá, na verdade, se boicotando, se auto-sabotando, né? Então, a gente precisa parar com essa mania. O caos já vem sozinho. A gente tenta resolver, a gente resolve, vem outro e a gente resolve. E assim a gente segue a vida. Assim segue a jornada da vida. Mania de perder tempo com passatempos inúteis. Todo passatempo é uma distração, né? É uma distração. A gente precisa escolher que passatempos a gente quer ter na nossa vida. O que é divertido pra gente, o que realmente nos distrai. E faz a gente realmente, é o nosso lazer que a gente escolhe. Agora, se a gente tá perdendo muito tempo com esse passatempo, aí a gente precisa reavaliar. Porque ele vai fazer a gente perder tempo. E aí não adianta a gente chorar que não tem tempo, né? Que não tem tempo, porque o tempo vai ser perdido mesmo. O nosso agora é o que a gente tem. Vamos olhar mais para isso. E parar com essa mania. Mania de controlar em vez de cuidar. Por quê? Controlar, a gente não tem controle de nada. O que a gente controla? O que está sob o nosso controle? Eu escuto muita gente falar. Muitas pessoas falarem sobre controlar o tempo, controlar a gente, controlar a vida, controlar as pessoas, controlar a família, controlar, né? A gente quer controlar tudo, parece. É ou não é? A gente tem essa tendência de usar essa palavra controlar. Mas, na verdade, o que a gente tem que fazer é cuidar. Cuidar das coisas, cuidar da vida, cuidar da família, cuidar da casa, cuidar do trabalho. É muito mais leve a gente olhar para o cuidado e não para o controle. Porque aí, se sair do controle, a gente vai colocar de novo no andamento de forma natural e tranquila. Mania de criar desculpas em vez de oportunidades. Quem não quer alguma coisa, inventa uma desculpa. Agora, quem realmente escolhe alguma coisa, quem realmente quer fazer alguma coisa, cria a oportunidade. Mania de fazer barraco nas mídias sociais. É, tem gente que gosta de fazer isso, né? Tem gente que gosta de fazer barraco na rede social. Se você não é muito de rede social, você nem veja isso. Eu não vejo isso, mas eu sei que eu escuto pessoas falando. Eu escuto as pessoas falando sobre isso. E quando eu estava mais nas redes sociais, eu via isso também. Eu via isso. Especialmente o Facebook, né? Mas como o Facebook não faz mais parte da minha vida, então eu não sei. Eu realmente não sei que tipo de coisa acontece lá. Só que é triste, né? É triste. Aquilo que a gente fazia, aquela mania de brigar na rua, hoje em dia, é onde? Na internet. E é muito mais fácil, né? É muito mais fácil fazer barraco ali do que se olhar no olho e falar para a pessoa o que tem que ser dito. É uma mania que dá para a gente cortar, né? Se você tem essa mania, né? Talvez não tenha. Tenho certeza que não tenha. As pessoas que assistem esse vídeo aqui até esse momento, provavelmente não são pessoas que fazem barraco, mas, cara, é da gente pensar, né? É da gente pensar. É uma mania que poderia ser erradicada do universo, né? Mas provavelmente não vai acontecer tão cedo. Mania de gastar o que não tem. É uma mania chata, né? Mania de gastar o que não tem. Só que é muito comum, é muito natural. É muito natural. Daria para falar muito sobre isso. Economia doméstica, hein? Mania de criticar e reclamar. Outra coisa também. É uma coisa tão natural do ser humano reclamar, né? Criticar. É uma coisa tão natural. Como seria legal ser natural, elogiar? Como seria natural falar diferente, né? Falar de uma forma mais legal. Não com crítica e julgamento. Aí entra naquela questão do julgamento também. Mas é uma mania que a gente deveria, ó, eliminar também da nossa vida, né? É sabedoria isso. É algo para pensar. Mania de agradar todo mundo. A gente não agrada nem a gente mesmo, às vezes. A gente não faz nem o que nos agrada. A pior furada é você querer agradar todo mundo. Porque você não agrada todo mundo. Então, vamos parar com essa mania já. Parar com essa mania de agradar todo mundo. Não temos que agradar ninguém. Temos que simplesmente fazer o que tem que ser feito. O que a gente escolhe fazer. Mania de se fechar no casco de tartaruga. Eu usei esse termo aqui no sentido de mania de se esconder, né? Mania de se esconder no casco e não encarar situações de frente. Não encarar o que tem que ser encarado. Não tomar a atitude que tem que ser tomada. Como é fácil, às vezes, a gente se esconder atrás, né? De alguma coisa. Se esconder e não agir. Mania também de resistir às suas verdades, escolhas e sonhos. Você resiste à sua essência? Você resiste às suas verdades? Às suas escolhas? Às seus sonhos? Para agradar a outra pessoa? Ou você para com isso? Ou você não faz mais isso? É uma mania que a gente realmente tem que parar. Tem que parar, cara. Parar de resistir àquilo que é a nossa essência. Aquilo que é a nossa verdade. Para que a gente realmente possa ir. Para que a gente realmente possa falar. Para que a gente realmente possa ser contribuição para as pessoas. E auxiliar as pessoas com aquilo que a gente sabe. Com aquilo que a gente conhece. E com aquilo que a gente é. Com aquilo que faz parte da nossa essência. Eu espero que este vídeo tenha feito você refletir, cara. Esse vídeo é muito reflexivo, hein? É muito reflexivo. Eu vou assistir esse vídeo algumas vezes, hein? Eu, como eu falei lá no começo. Eu vou assistir algumas vezes. Porque eu preciso melhorar. Com certeza, todos nós precisamos. Alguns desses aspectos. Tem alguns que realmente não são meus. Não são aplicáveis nada para mim. Mas eu coloquei porque eu sei que tem pessoas que fazem isso. E a gente conhece, às vezes, pessoas que fazem coisas assim. Mas é da gente pensar. Não no outro. Não cuidar da vida do outro. Mas na nossa vida. E também trazer consciência sobre isso. Para a nossa vida. Para que a gente possa viver melhor. Isso também faz parte, gente. De organizar essa parte interna da gente. Esse interior. Essa nossa mente maluca. Mas que nos ajuda muito. E nos lembra de muitas coisas. A gente só precisa estar disposto. Realmente. A receber. O que ela nos traz. Deixe seu comentário. Aqui no vídeo. Para eu saber. O que você achou desse vídeo. Tá bom? E... Um super beijo. Te vejo no próximo vídeo. O que você achou desse vídeo. O que você achou desse vídeo. Obrigado.